E aí Dallay gurizada, beleza? Tomás aqui trazendo mais Lifestrange Bom, eu vou ter que... Escolher o episódio aqui Porque eu tinha parado em um ponto Mas eu tava caindo de sono, não gravei o episódio inteiro Então eu queria continuar de um pedaço do episódio, pra falar a verdade. Aí, é isso que eu queria. É isso que eu queria? Keep up. Quanto vezes você vai me cumprir essa semana? Isso depende de você, e de quanto bem você faz nessa fase do teste. Bem-vindo ao American Rust, minha casa de longe do inferno. Rua e ruff. Isso te ajuda. Max, você sabe o quão incrível isso é? Eu tenho a minha melhor amiga e ela também é super-scizada. Nós não sabemos por quanto tempo. Exatamente por isso é hora de ter divertido. Concordo. Justo. David might be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be. Like Step Dildo. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. So we should figure out how to best use and abuse your power with a test. Ah, tem que começar a tomar uma albera aí. Ok, vamos fazer isso. Você pode encontrar 5 botões enquanto eu preco a linha de tiro? Bia e armas? Um bom combo. Você pode lidar. Agora, vai encontrar 5 botões. Pronto, por favor. Beleza. Então, vamos procurar. Como eu já joguei isso aqui, eu sei mais ou menos onde estão as coisas interessantes para a gente olhar. Tem bastante coisa nessa parte, vou ver. É tão triste de olhar para uma albera. Eu me pergunto quem criou isso e onde eles estão agora. Além do restaurante, resta em paz. Eu me pergunto por quantas generações de fashions foram através dessa máquina de estes. Essa é a coisa mais assustadora aqui. Awww, pobre coisa. Eles te deixaram aqui todo mundo. Qualquer carro tem sua própria história e história. É, é bem isso mesmo. Tá. Quero achar tudo, todas as fotos aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas... Olhe o que nós temos aqui. Uma pequena bótona para o descanso. Bótona bótona. Tem um jeito de pegar, mas eu não lembro como que é agora. Ah! Claro. Lembrava que era alguma coisa bem simples. Na verdade não, né? Eu tava pensando se eu não tinha que dar um jeito de derrubar os pneus, sei lá. Eu tava complicando tudo. É bem simples mesmo. E aí, esse ônibus aqui dá pra tirar foto? Ah, é aqui que corre. Não sei se eu não tinha que dar um jeito de derrubar os pneus, mas eu não quero ir dessa forma. Tá. Tava pensando se era por aqui ou não. Imagini que não fosse. Ok. Esse carro, boneca, pra cá também não é, mas essa casinha aqui é interessante. Vamos dar uma olhada. Isso parece um museu de grafite para Chloe e Rachel. Isso meio que sube. Eu não posso ver Chloe jogando com make-up. Rachel, canções. Bom, agora pode ser você. Ou pode ser as três. Boa, só três botões restantes. Eu quero morrer. Meu Deus. Quem escreveu isso? É. Aqui no momento você não sabe se é Ednes em excesso, se é uma pessoa realmente. Então, a Rachel foi para uma festa de clube de Vortex. Eu não quero intrudir, mas eu estava aqui. Agora, nós somos oficialmente um trio. Nós temos que encontrar a Rachel. Olha, La La Land é por aqui. Aqui tem um Oscar, tá vendo? Ai, que besta, né? Eu acho que por aqui eu não sei se tem alguma coisa a fazer ou se já vai... Ah não, dá para explorar desse lado. Obrigado pela tinta. Eu tenho certeza que isso é uma festa popular, Pip. Ah, lembrei dessa. A gente vai ter que fazer um... A gente vai fazer um puzzlezinho aqui, ó. Uma outra botão para ir. Ah, só falta mais uma, nossa. Eu me pergunto se a Chloe pensa sobre o nosso pai quando ela olha todos esses carros mortos. Ah, sempre feliz em ajudar. Ok. Imagina se a Kate não começasse a dar rolê com a gente também. Isso ia ser muito louco. Uau, senhor. Isso parece exatamente o mesmo doho da minha visão de tornado. O que doho é a perfeita foto-op. Vamos seguir o seu animal spirit. Eu fico pensando o que o Keynes diria que seria o viado. Ah, as fotenhas aqui, ó. Ah, ele mostra todas as fotos? Nossa. Então tá aí umas oportunidades que eu perdi. Bom saber. Tem algumas aqui que já estão registradas porque eu já tinha feito antes. Ele guarda. Interfante. É muita foto. Essa é uma peça de roupa. Isso foi um vídeo punk de antigo. Ah, não. Eu lembro que esse ônibus aqui dá pra tirar uma foto também. Tem que achar o ângulo certo. Ah, não, não, não é pra voltar no templo. Ou não é esse o ônibus? Oh, caceta. Não consigo lembrar. Onde tem um voo, tem um pirata. O que significa botulhas de cerveja. É quase certo que tem uma foto que dá pra tirar do seu ônibus. Coisa fonda. Ah, aqui, ó. É só achar o ângulo certo mesmo. É, que eu já tinha essas fotos, então. Ah, a última que falta é o barco. Que acho que daquela vez, da outra vez que eu joguei, foi o primeiro que eu explorei. O barco já é um pouquinho complicadinho de entrar, mas não é nada demais. Essas botas parecem frescas. Ó, só vim por aqui. E aí... Vamos ver. Os Bigfoots já estavam aqui. Cadê a prancha? Tem uma prancha que eu vou usar como ponte pra chegar no barco. Não é uma ponte para o futuro, definitivamente. Aqui, ó. Hum. Eu poderia usar essa ponte como ponte. Não parece muito pesado. Onde tem um barco, tem um pirata. O que significa botulhas de cerveja. É, no fim foi uma boa lógica. Tá, aí... Aí, como que eu uso? A tábua, não é? A tábua, não é? Ai, caralho. Ué, como que eu consigo pegar? A tábua. Deixa eu ir rapidão aqui. Aqui tinha mais coisa pra olhar. Gótica suave, só se for. Bom. Hum, tá. Vai lá em cima mesmo que... Vou ter que ver onde que eu encaixo os trem. Ah, agora apareceu a opção. Muito pesado do que eu pensava. Pronto. Subiu na prancha, cuidado que o tubarão vai te pegar. Voila. Now I can deliver this bottle booty to Captain Chloe. Do what you want cause a pirate is free. You are a pirate. Your heart, fiddled it is. Being a pirate is all right to me. Do what you want cause a pirate is free. You are a pirate. Although this junkyard is a dive, I see why Chloe hangs here. She's a steam bump. It's actually feels like Chloe and I have kids again. We're hiding out and plotting our future. Despite all the chaos and bullshit, I feel so giddy hanging out with her again. So happy. Like we've both gone back in time. Nooo... Wait, one more for the road. You're serious about this. We're going to shoot all these bottles without wasting a single bullet. Max, you have to help me aim. Aki daare. Show me the way, Max. I need to see you shoot first. Aim a bitch to the right. Sir, yes, sir. There, you can see? Look how cool. Oh, yes! You saw that shit, Max? Duh. That was so fucking cool. Now for the second bottle. Now, Max. Where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Now this here is more to the right. Ah, no good. I aim slightly above. Right between the eyes. Watch out, Nathan. Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative here. Give me something to shoot, Max. Ah, vamos lá. I bet you want to blow apart those old computer monitors. Let's reboot them with a bullet. Old school. Lame. Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? Hela, yes! Nice shooting, Tex. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like, never. So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Ah, where are you from? Dude, I need a target before I shoot. Vamos lá. Put a real dent in that front bumper. Goodbye, cruel bumper. Jesus, I shot myself! Ah, I shot myself! Backup, backup, backup! Just a gun? Hold on, Chloe. Nossa, que idiota que eu fui. Ai, não. Vou ter que voltar mais. Tá. Escolhi algum alvo legal. Lalo, Max. Vamos ver o que acontece quando você shoot a gas tank. Step back. Gas tank go boom. Boom. Car definitivamente down, but no bottle casualties. Feels good, but I didn't hit any of the bottles. Ah, tem que ser algum jeito de acertar as garrafas. Entendi, olha, eu ia fazer esse que be trick shot. Boa, foi tão da hora, isso. Beleza. Ah, então vai ser a roda. Mano, eu preciso de um target before... Como é que eu vou atingir para a direita esquerda? Adios, spinning wheel of death. Overkill. Overkill. I cannot believe this is for reals. My best friend is a superhero. Now it's your turn to bust a cap. I don't know. Max, your nose. Damn. I don't feel so super... Max! Andou na plancha, cuidado que o tubar não vai te pegar. Andou na plancha, cuidado que o tubar não vai te pegar. Andou na plancha, cuidado que o tubar não vai te pegar. Andou na pancha Cuidado que o tubarão vai te pegar